E aí Peguei posição em Eita Eu quero falar como que esse maluco consegue jogar Tô com uma arminha meia pelona Se liga Garcia Tô do seu lado Corredor é meu Mete o pé Seu lado é o outro lado lá Os fundos É uma bilheteria Beleza Tinha gente bilheteria Tinha gente aí Avancei em Avancei em meio corredor Eu acho que aqui é uma lanchonete Eu tomo uma lanchonete Fui pro mestre Lá do lado direito Tô marcando ele Mataram ele Mataram ele Ah mano Que arma não Que pariu de arma Nunca atirei dessa bola É de gol mag É você hein Vamo Bruno Vamo Bruno Virei direito Vou colocar aqui Perigo Pega o kit nele Você que está Um Eita derrubou Ai ai derrubou, derrubou pro fora Eu vi, mandou ele tirar pro fora Dei de cara com ele Segura, quem ta vivo Nasce na barra Atravei, atravei Que te mexe, pega Cuidado ai, cara, tinha um cara que tava avançado Toma os primeiros socorros, pega ai Tô na brava, brava pra que nem seja Tô virando alpha em Tô em alpha, tô em alpha Tô avançando Ah, em 320 quero sangue, sangue Como assim, cara? Morri de bobeira Tão escutado tua frente ai Toma seu kit aqui Ah Dormi Ah, caralho, os naves me Me pegou quando eu ia te reviver Mano Eu? É, tu mesmo, tava atrás de você Eu? 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 Fudeu Oxi Ah, pensei que tinha matado cara, tem que parar com essa mania de dar rajada e achar que o cara ta morto Fudeu né mano Fudeu na Charlie Boa, Bruno Botei o cara ai mano Botei bravo Na escadinha Ah Que isso, cara que matou ali mano Matou o maluco ali mano Segura, segura Fudeu 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 O guarda parece limpo. Porra aí o kit médico, pega logo ele! Toma seu kit aqui! Tem alguma instaura aí Bruno? Aqui! Aqui, no prédio, no prédio! Quem é isso? Morri! Uuuuh! Ahorita doido aqui! Vamos embora! Desceu hein! E ninguém no chão, no metrô. Mataram. Ó, tô indo à esquerda, subindo à esquerda. Tô indo à direita. Tô atrás do... Ai, morri. Ó, o que desceu na hora. Ó, ó, a esquerda lá, aquela descida. Tem dois. Ó, que cacete, mano. Só eu? Gente médico no seu pé, pega aí. Que morro no seu pé, cara. Tá com 20, sai daí, sai daí. Ah, Matilde. Bruno, segura. Aê. Peguei o cara que ia matar o C, mano. Tá com a IGF, hein? Ah, moleque. Cadê? Eu não ajudou, não. Boa, moleque. Pau pra Cade, tá com essa porra dessas ferra. Mano, eu tô com medo dessa Timorlê no Brasil, na moral mesmo. E aí, eu tô com medo dessa Timorlê no Brasil, né? E aí, eu tô com medo dessa Timorlê no Brasil, na moral mesmo. E aí, eu tô com medo dessa Timorlê no Brasil, na moral mesmo.